Hoje nós vamos conferir aqui juntos um novo jogo chamado Crypto Showdown. É um game free playtorn que roda na rede da BSC, baseado num sistema de turnos onde há necessidade de possuir um NFT e land. Um pouco aqui abaixo no site oficial teve uma atualização, vai mostrar pra gente a forma de combate, que é uma batalha de turnos, sobre as lands, que é o seu terreno, onde você vai evoluir, e a parte do jogue para ganhar. Um pouco mais abaixo a gente vai conseguir observar alguns pontos importantes da White Paper, onde a gente consegue observar sobre o token CSC. O token vai ser empregado na blockchain da BNB e vai poder utilizar pra comprar itens, objetos e lands dentro do jogo. O único token que você ganha, no caso, jogando Crypto Showdown, e pode ser retirado a qualquer momento para a sua carteira da Metamask comprado ou vendido. O token é usado como forma de melhoria, bem como uma moeda que pode ser comprada ou vendida. Sobre a parte do lançamento do token, previsão de um mês pra listagem dele. Onde, nesse momento, ele se encontra em pré-sale. No caso, a última rodada, porque a previsão da listagem está aqui no preço de 0,11 centavos de dólar para o dia 25 de março de 2024. Lembrando que isso é apenas uma apresentação, uma vez que comprar token antes de um lançamento compreende de uma alta volatilidade e risco. Então, não se esqueça de utilizar uma carteira na Metamask nova, uma Burn, onde representa aquela que não tem o quê? Os seus fundos principais. No caso, se um dia você puder chegar até esse momento de ter uma LED, isso aqui, sim, está na palma da sua mão. Isso aqui você nunca vincula a nada, nem a ninguém. Feito isso, é impossível adquirir um token na pré-venda sem um código de referência. No caso, esse aqui eu vou deixar disponível na descrição. Mesmo retificando que isso não é nenhuma dica de investimento, aconselhamento financeiro ou dica de compra. Pois a gente não sabe se pode dar bom ou não. Esses são os itens que podem ser obtidos dentro do jogo, na parte que você realizar combates de turno. Já vou mostrar como é, porque está em fase de teste. Qualquer um pode testar o jogo, não tem problema nenhum. Ali vai mostrar a parte crítica, de HP, de ataque e esses baús que obtém. Obtendo baú, pode vir um drop aleatório, que são as gemas. No momento desse teste, só está disponível a Sakura como personagem. As demais personagens serão após o lançamento. Inclusive alguns como esse, através do Battle Pass. Como ganhar, tendo o personagem evoluindo e aumentando o poder dele e através das suas lendes. Já que ao aumentar a progressão dela, aumenta a fabricação de recursos. Onde recursos são itens que podem valer alguma coisa. Onde no final do site oficial você encontra a equipe envolvida no projeto e todas as redes oficiais. Onde atualmente, nesse ano de 2024, a rede que eu mais utilizo é o Axie. Então me siga no Axie. O meu vai estar na descrição. Assim como eu sigo outros jogos, vários outros jogos. Claro que eu estou trazendo muito, muito conteúdo de Night's Close aqui para o canal. Porque eu estou jogando demais. 2, 3, 5 vídeos por dia. Mas eu também trarei outros jogos para vocês. Então eu sigo outros jogos. E através do Twitter de outros jogos, A gente consegue observar, por exemplo, eventos, whitelists, airdrops, oportunidades de ganhar token, evento para ganhar personagem. E para aqueles que forem testar, na aba superior direita vai ter um botãozinho de Play. Onde será necessário conectar uma metamask. Lembra, sempre uma metamask nova para cada jogo. Nunca, nunca, nunca vincule a que você tenha o seu recurso, o seu fundo, o seu saldo principal. Feito isso, para essa temporada, algumas funções não estão disponíveis. Como, por exemplo, o PVP. Apenas o PVE e a lente você pode ter acesso. Como o próprio Battle Pass. Temporada 0, restam 48 dias. As recompensas do Battle Pass não serão removidas no lançamento oficial. Onde esses itens é o que serão empregados dentro do jogo, para melhorar o seu farm. E aqui no finalzinho, consegue encontrar, inclusive, os novos personagens. Como eu mencionei para vocês, está em teste. Então eu mesmo já encontrei alguns bugs aqui, principalmente no teste do PVE. Bom, você seleciona o seu personagem, seleciona o nível de dificuldade. E dependendo do seu poder, você consegue efetuar uma partida ali. Bom, tem algumas skills no lado direito da tela, que você pode utilizar. Isso vai variar do personagem. A parte do combate é simples, não tem muito mistério. É usar skill e depois usar ataque básico, que é o que você vai utilizar até terminar a partida. Caso você vença. O golpe de misericórdia. Tchau, foi. E aí você vai dropar. Nesse presente momento, XP, já na parte de Lend, que fica no canto inferior direito. Aqui na Lend, se você olhar na parte superior, aquele token ali é de teste. 2.954 unidades. Por quê? O jogo não lançou e ainda haverá a listagem do token. Cuidado que existem algumas opções chamadas premium, que isso aqui você pode adquirir. Mas nada melhor que o quê? Esperar o lançamento do jogo para você tomar uma decisão. Concorda comigo? Bom, essa função aqui que eu cliquei aqui agora, faz menção ao depósito e o saque. Olha, beta em breve. Então, por enquanto, não tem como sacar nem depositar. E sim conhecer o jogo, colocar ele no seu radar, caso você ache bem interessante. Para você poder evoluir sua torre, a parte premium, a parte do battle pass, que vai dar itens justamente para você melhorar sua caça, seus fundos e, com isso, aqueles que estiverem jogando, poder fazer o seu saque futuramente. Sobre depósito e saque. O prédio, como você viu na Lend, é o responsável e usado para depósito e saque. O depósito mínimo é de 100 CSC. A retirada é limitada a 10 dólares em tokens equivalentes. E se for premium, aquele que eu mostrei para vocês, o dobro, 20. Por exemplo, se o preço do token, se for um dólar, nesse caso, com a moeda premium, você poderá sacar 20 tokens. A comissão de retirada é um USDT, ou seja, a taxa. Se você for acompanhar mais de perto esse projeto, não esqueça que na parte superior tem escrito ali, referral, ou seja, você ainda pode usar o seu link para você poder conseguir ganhar mais alguma coisa dentro do jogo. Nem precisa usar o meu irmão, fica tranquilão quanto a isso. Depois de eu ter mostrado a você o site, explicado que ainda vai listar o token. Existe todo aquele risco e volatilidade. E você vai ter o lançamento do jogo para daqui a um mês, mais ou menos. Quem gostou e quem quiser acompanhar mais, dá um pulinho no Discord e fica ligado na whitelist. Porque os jogadores que estiverem na lista de permissão, eles têm a oportunidade de receber um baú dourado, com muitas coisas valiosas no início do jogo. E aí tem os requisitos, né? Ter o token, o battle pass, ganhar as salas de PVE, que é o que está liberado para poder testar. Agora, se você falar para mim que deseja mais vídeos próximos do lançamento, mais informações sobre o sistema tokenômico e as novidades, eu trago para você. Mas aí você precisa digitar aqui no comentário. No mais, estamos juntos. Não esqueça de me seguir no X, hein? Valeu!